E a parceira de cardápio foi uma coisa que foi muito legal, que uma pessoa fez comigo. O que que acontecia? Eu tava vendendo as batatas, tava vendendo bem pra caramba, e eu só tinha refrigerante. E muita gente pedia suco, suco, me dá um suco, não sei o que. Foi na época que surgiu esse negócio aí, que o povo descobriu o detox, né? Ah, eu quero um suco, não sei o que, tá na mão do detox. E pá, eu vendia nessa época lá, a minha lojinha, vendia batata na E-Fry, era só a E-Fry que trabalhava ali, é aquela máquina que frita sem óleo, entendeu? Sem gordura. Era só a E-Fry que eu tava comercializando. E galera, vendia pra um público específico, era galera de academia, era o pessoal mais idoso, pra criança, pra alguns pais que tinham consciência, não era todo mundo não, que gostavam desse segmento aí, então eles compravam essa batata assim na E-Fry ali, beleza? Que era um teste que eu tava fazendo. E como eu tava vendendo sem gordura e vendendo refrigerante, eu falava, pô, você vende essa parada assim, mas aí você ferra tudo com refrigerante, aquele negócio de açúcar, papapá, papapá. Eu falei, ah, mano, eu não tenho condições de me virar ainda com a batata aqui e ainda fazer suco, nem sonhando. Aí o que que aconteceu? Tinha uma moça lá da igreja, o nome dela é a Luciana, até o Ludo, um dia que você assistiu isso aqui, Ludo Rastafari. Hoje ela mexe até com cabelo, com o negócio de colocar Rastafari na cabeça dos outros aí. Aí o que acontece? A Lu foi pra lá pra trabalhar. E o que que ela fez? Ela depois já ia em cozinha, a gente tinha habilidades com área culinária em cozinha, e o que que ela fazia? O suco. Só que não era meu, não era meu, era dela, entendeu? Então o que que foi? A gente entrou em parceria de cardápio. Eu ganhava uma porcentagem nas vendas dela, certo? Ela não pagava aluguel nem nada, mas eu tinha uma porcentagem, tipo assim, eu vendia o suco a 10 reais, só que eu pegava com ela a 8 reais, por exemplo, só pra ela comercializar ali, beleza? E a conta de luz, porque era muito liquidificador batendo ali, mexendo o saco, o barulheiro da peste, arrependimento demais com isso, faz muito barulho. Tem hoje liquidificador que não faz barulho, tá? Então na hora que for pensar, aquele estresse diário dentro da loja ali vira um inferno. Aí aquela barulheira da peste lá, a gente rachava só a conta de luz, e uma parte só também, e eu ficava com uma comissão nas vendas dela. Pra quê? Pra que ela vendesse o suco. Aí ela colocou um monte de parada de detox lá, não sei o quê. O que que aconteceu? No final das contas, ela é quem ficou com a loja. Entendeu? Ela, Rafa, isso aqui é muito legal e tal, como é que eu faço? Lu, compra isso aqui, papai. Fica com isso aqui, tá? Eu já tenho, eu tô montando outra loja, papai. Minha parada sempre foi essa. Eu acredito tanto que empreender transforma, como tem acontecido na minha vida, que eu quero que todo mundo faça. Então eu não fico com o coração preso aqui, não. Tá dando certo? Beleza. Eu não vendo quando o negócio tá quebrando. Se estiver quebrando, eu não vendo pra ninguém. Mas tá funcionando e passo mesmo, sem dó nem piedade. Mas o cara, a pessoa tem que ser trabalhador. Vagabundo não se cria comigo de jeito nenhum. Ele se arrebenta todinho. Ele não tem condição de crescer comigo. Ele fica ali um tempinho, mas rapidinho ele vai. Porque é trabalho. É trabalho pra caramba. Pra quê? Pra gerar resultado, tá bom? Então, foi uma ideia que a gente testou ali. A Lu ficou com a loja depois. Foi pagando dividido ali. Então, assim, é parceria de engenharia de cardápio. Você não tem uma coisa, contrata alguém. Ah, o pessoal tá pedindo muito sobremesa. Pega um fulaninho que faz sobremesa. Ou pega pronto de alguém, leva pra sua loja e só comercializa. Tá? Tchau. 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 Obrigado.